e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e bora fazer evento sazonal eu já tomou uma talagada de seu verculo graças a Deus pai vamos ver aqui que que tem no super 7 lixo deixa eu ver que é o que que tem nas nossa essa Mercedes aqui é só para quem quer colecionar né já vou bater a real hoje tem o que um Porsche que tem no jogo que é o 959 disseram que ele é caro né na casa dos 6 milhões e esse Porsche GT3 aqui RS que é um carro raro né pelo menos esse carro é raro mas ele já veio uma vez no sazonal não é mesmo vamos ver aqui a loja do Forza então ó a gente tem um r8 que eu acho que é super normal um boné e esse carro de Drift aqui que provavelmente todo mundo tem que que tem de fácil para fazer aqui só um minuto vamos ver essa placa de perigo a gente tem que fazer isso aqui com uma Mercedes a 45 bora pular essa placa de perigo rapaz é para cá mesmo é que eu não tô vendo nada não tá lá e será que vai dar vai dar vamos vamos e tem que pegar uma distância boa viu gente eu vou compartilhar esse carro aqui tá com pneu de drag só para fazer o sazonal esse carro aqui ó vamos ver a próxima aqui a tem essa área de velocidade aqui tem que ser com áudio TTS lá lembrando que tem que abrir o mapa abre o mapa e coloca mostrar somente os eventos sazonais aperta o botão RB para ficar mais fácil para visualizar não sei nem qual a que é a média aqui é que eu vou ter que pegar a velocidade e precisava nem frear aqui deu 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 áudio TT tá compartilhada a tonagem do áudio TT todo mundo conhece vamos ver o próximo aqui qual que é o próximo vai lá tá pelo menos tá fácil né tem essa área de drift aqui essa BMW para quem não tem ela tá lá na loja do Forza Tom né vamos lá vamos lá noventa mil pontos eu nem voltou na esse carro aqui e esse carro de drift aqui é tipo os carros do Gran Turismo já vem pronto o carro já vem pronto eu vou até ver se a menina lá da overclock adianta para mim overclock que a minha acabou velho e eu gosto de fazer vídeo tomando esse trem cadê o próximo cadê o próximo cadê o próximo agora é corrida em vou começar por essa corrida aqui que eu não gosto que é corrida de cross classe B bora lá vou deixar compartilhado aí ó a tonagem dessa Mercedes Cláss classe classe B Uai o boot na minha frente tava com a marcha reativada e aí olá uai bici 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 Tá complicadaço a situação do Mike Brow hoje. Agora X-Class. Rapaz. Ó. Vai, vai, vai. Passar no retângulo. Vai, 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 vai. Ixi. Até que achei que ia parar no Horizon 4. Para, né, o carro praticamente quando pula na água. Será que é porque esse carro tá com pneu off-road? Vamos, 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 vamos. Vai dar de boa, vai dar. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Reta final. Ah, foi embora. Muito bom, muito bom. Merced X-Class. Tá bonito esse capô aí, hein? Ficou legal pra caramba, né? Ô, o evento sazonal do Horizon 4 é de você fazer esse evento, você ganhava um carro novo. Você fazia esse aqui, era um carro novo, um carro novo. Aqui, esse aqui não tá dando um carro novo. Vamos ver qual é o próximo aqui, cara. Essa corrida aqui, classe A. Audi contra Proche. Vamos lá, vamos entrar aqui. Bora entrar aqui no evento sazonal. Ó, tem esse Porsche Cayman GTS, tá compartilhada a tunagem. Esse Audi RS6. Audi TT. RS4. Eu vou de RS4. Ô, o sazonal do Horizon 4. Cara, deu aula, PH. Obrigado, Jason, pelo Prime. Cadê o Alan? Alan, você já comprou o Overclock? Você disse que ia comprar de... Fruity Fruit? Ah, vou comprar o de melancia pra ver como é que é. Tem um de abacaxi com hortelã. Pra quem gosta... Eu não gosto de abacaxi com hortelã, não. Não sei por que o pessoal coloca hortelã no abacaxi, velho. No suco de abacaxi eu não gosto, não. Eu prefiro pulo. Abacaxi pulo. Tem um de jaca, né? Gente, é... De jaca, eu vi. Bom dia, Fernando. Beleza? É bom dia aí ou boa tarde? Acho que já é boa tarde. Vamos lá. Jaca, cara. Jaca. Tem gente que gosta de jaca. Eu vou colar abacaxi. É o pessoal que pede mesmo. Eu gosto de melancia. Uva. Eu gosto de uva. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. O RS4 achei que ele não ia dar conta. Sumiu da frente da galera. Sumiu. Vamos lá. Tá isso. Pelo menos tá fácil, sazonal, né? Pelo menos isso. Porque as premiações, né? Tá complicado. Vamos ver o próximo aqui. O que é que tem aqui? Cara, eu vou fazer esse de tirar foto, que é muito fácil, né? A gente tem que fotografar o Golf R lá no clube Opalo. Deve ser aqui, né? Aqui é o clube de golfe. Mas pelo que eu vi na imagem, tinha praia, velho. Será que é aqui? É aqui mesmo, ó. Aqui, gente, ó. Fica na área de golfe aqui, ó. Nessa região aqui. Qual o próximo aqui? Ah, esse aqui, ó. É fácil, né? Rivais mensais pra gente testar o Porsche. Vamos testar ele. Bora lá testar o Porsche. Lembrando que não pode bater na parede. Ele é AWD? Vai. Ele é AWD. Eu achava que ele era RWD. Ele saiu no... Pois é, tração traseira, né? Caraca, ele saiu numa estabilidade absurda. Ele saiu grudado, mano. Mano, se eu não me engano, esse carro aqui é melhor que o GT2 RS, velho. O atual. A Porsche é louca, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Nossa, vai ser da hora demais jogar com esse carro. Top, top. É isso aí, ó. Vamos ver o que tem mais aqui. Caça ao tesouro. Qual é a pista? Hora de eletrizar na área de sorte. Não, eu sei que na rodovia tem aqui, ó. Começar daqui, né? Cadê, cadê? Aqui. Apresentam. Será que tem que pegar três estrelas? Tomara que não. Ó, deu certo, deu certo. É na rodovia mesmo. Tem que fazer essa área aqui, gente, ó. Ó o nome dela aí, ó. Vamos fazer aqui, ó. Tá aqui? Aqui, ó. Tá aí embaixo dessa torre gigante aqui, gente, ó. Easy. Pronto. Tá aí embaixo da torre de energia. Easy. Deixa eu ver o próximo aqui. Qual que é? Hum, deixa eu ver aqui. Só pode ser com essa Mercedes aqui? E tem que ser classe C? Cadê? A prova com o carro estoque. Um cara saiu da sala. Engraçado, né? Pelo menos é controlável, né? Esse carro é classe baixa. Muito boa. É, realmente, esse carro aqui é engraçado mesmo. O aerofólio dele fixo é ajustável. A BMW. Não, não só a BMW, né? Vários outros carros que tem um aerofólio que você vê que é ajustável, não é. Mas esse carro aqui é. Ah, vai! Vai! What the hell? What the hell? Basta back off. Basta back off. Back off! Ah, essa pista é da hora. Back Off está na cola. Ou os caras caíram, acho que os caras não saíram da sala, os caras estão caindo. Porque a gente está vencendo o campeonato e não faz sentido você sair do campeonato. Acho que o pessoal está caindo da sala. O pessoal está caindo da sala. O pessoal deve ficar bravo, não é? Esse aqui é um ZRWD que dá para controlar de boa. Esse carro aqui, quem joga com câmbio manual tem que ter embreagem. Se não, é um carro de uma transmissão antiga. A transmissão desse carro é antiga, né? Qualquer carro de atração traseira aqui no FUSA, se não tiver câmbio manual com embreagem, não vai dar não. E aí, rapaz, o bicho colou, ó. Olha o bicho vindo. Estou agora. É, a prova só dá para fazer com o carro stock. Se mexer, alterar o nível do carro, não dá para entrar no evento. Vamos fazer o FUSA, Tom? Obtenha e pilote, dirije, ande a uma Mercedes SLK 55 AMG. Pronto, adquirimos a SLK 55. E agora é o que? Tira a foto dele? Beleza, vamos tirar a foto. Esse carro aqui é bom no Horizon 4. Aqui não tancou, não. Tiramos a foto dela. E agora? Ganhe 9 estrelas e uma radar de velocidade? 9 estrelas? Esse radar aqui é easy, 265, hein? Vamos fazer esse radar aqui, gente, ó. É só nós ficar repetindo, né? Vamos lá. Pronto, é só ficar repetindo, hein? Fica repetindo várias vezes a tonagem desse carro aqui. Está compartilhada. Agora é a última aqui. Marque uma pontuação de habilidade de 100 mil. Ah, vou lá para as dunas blancas, né? Aqui dá para a gente ficar pulando e saltitando. Se a gente quiser também, pode vir aqui no Maestria, né? Aperta o botão Y e compra tudo logo para a gente ver se a gente aumenta mais as chances, né? De ganhar pontuações aqui. É só fazer 20 mil, né? Aí, ó. Fiz 20 mil. Aí, espera. Top demais. Só ficar aqui nas dunas blancas, que nem um maluco. Ah, falta dois pontos para nós pegar o Porsche. Ó, vamos ter que fazer... Vou fazer esse aqui, ó. Vamos lá ver o que é isso aqui. Beleza? Vamos entrar aqui. Olha que bonita a capa. Ó, para esse evento aqui, a gente tem... ABMW 2005, classe B. Esse aqui é de rally. Esse aqui é de cross country. Esse aqui eu não sei se eu compartilhei, mas no Golf é certeza. Esses dois Golf aqui. Esse aqui é pneu de drag, ó. Vamos lá. É pneu de drag queen. Vamos com esse carro aqui, ó. Golf R. O que tem que fazer aqui, Mike Brown? Bomba essa aqui, ô, general. Três voltas nessa bomba. É o Roraz é isso aqui, ó. É o Event Lab. Parece que é a única coisa que está funcionando no jogo. É o Event Lab, porque eu nunca vi dar tanta ênfase para esse modo aqui. Eu nunca vi o Mike Brown. Dá tanta ênfase. Você vai lá no Foz, eles só postam o Event Lab. Aí você vai nos comentários, tá, galera? Ô, eu tô caindo da sala. Ô, bota o modo fantasma. Ô, arruma online. Aí o pessoal do Foz, lá de boa, é o Event Lab. Vent Lab. E eu quero espirrar. Vamos lá. Não vou espirrar agora não. É, pelo menos a pista é pequena e não é chata, né? E só cabe dois carros, pelo que eu tô vendo. Não entendi muito bem, né? Qual que é a temática desse evento aqui? Se alguém puder aí me ajudar. Um Golf versus um carro de 1800 e Guaraná com rolha. Vamos lá. Vamos lá. O boot passando mal. Esse carro é bonito. Esse carro é bonito. Esse carro é bonito e anda bem, né? Classe B, classe A anda bem. Não é apelão, mas anda bem. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Pronto. Aê, garoto. Boa. Ganhamos aqui a aposta. Pelo menos esse evento aqui foi fácil, né? Acho que eles deixaram um evento fácil pra miserar rápido. Oala aí, a galera que for comprar Overclock, não esqueça. Não esqueça de me mandar a foto, tá, gente? Me manda a foto quando vocês comprar, pra eu não postar lá nos meus stories. Terminamos aqui o evento sazonal. Depois eu coloco aquilo de az Surως, rese Repaira Bonb Greenspan. готовaillä tealura, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá t buna.